Oi, segundo ano! Vamos para a nossa aula de português. Vou começar lendo um poema para vocês. Esse poema está no livro de vocês, tá? Então, prestem bem atenção para depois vocês saberem o que vocês vão fazer nas respostas dos exercícios, tá? A interpretação do texto. Vamos lá! Será que tem festa? Num quarto cheio de badulakes, uma formiga encontrou um fraque. Toda vestida para ir à festa, a tal formiga saiu depressa. Pelo caminho, todos os bichos cumprimentavam a formiguinha. Que bem vestida, toda animada, para ir à festa mostrava o fraque. Que roupa chique! Indo para onde? Ora, para a festa. Não vê meu fraque, seu canarinho? Festa? Que festa! Então, não sabe que hoje é dia, que agora é hora só de trabalho? E a formiguinha desanimada, muito cansada e desencantada, sentou num canto e caiu no pranto. Não tem perigo, não tem problema. Se não tem festa, eu mesmo canto. Vou me animando, saio dançando e pelo caminho vou festejando. Olha que legal esse poema, né? É da formiguinha e do canário. Então, a partir de agora, vocês vão ler também aí na casa de vocês, para poder responder as questões das páginas seguintes. Só que antes, nós vamos começar lá na página 136. Vamos iniciar aí a unidade 6 do nosso livro de português. Então, prestem bem atenção nessa imagem da unidade 6, páginas 136 e 137. Lá em cima tem algumas perguntinhas. Então, vocês vão prestar bem atenção nessa imagem. E na nossa aula do Zoom, eu vou fazer essas perguntas oralmente, hein? Eu vou escolher uma criança e vou perguntar. Em seguida, vocês têm uma atividade bem legal, que é de ligar os chapéus aqui, ó, de festa à sua sombra. Bem fácil, hein? Segundo ano, vocês já estão uns mocinhos. Acredito que todo mundo vai saber fazer. Em seguida, tem aqui o nosso poema, que a Tia Kelly acabou de ler. E aí, vocês vão fazer aqui a interpretação do texto até a página 143, tá bom? Então, leiam com bastante atenção, para vocês poderem responder. E qualquer coisa, vocês entrem em contato com a Tia Kelly, tá? Um beijo, crianças!